Cangão, barriga! Aqui vou eu para a rocha, aqui vou eu cheio de beca, Eu me estou a vou fugir, vou para a forma de uma perica. Aqui vou eu para a rocha, aqui vou eu cheio de beca, Viro a rocha, eu me estou a vou passar na perica, Para a cancha esporada, me favela do mar, A cerveja na mesa para o rio frescar. Aqui vou eu para a rocha, aqui vou eu cheio de beca, Eu me estou a vou fugir, vou para a forma de uma perica. Aqui vou eu para a rocha, aqui vou eu cheio de beca, Eu me estou a vou fugir, vou para a forma de uma perica. E aqui vamos passando as férias de milhão, É pessoal da perica mesmo aqui à mão. Aqui vou eu, aqui vou eu, Tu diz vou a vou fugir, vou para a forma de uma perica. Aqui vou eu para a rocha, aqui vou eu cheio de beca, Eu me estou a vou fugir, vou para a forma de uma perica. Aqui vou eu para a rocha, aqui vou eu cheio de beca, Eu me estou a vou fugir, vou para a forma de uma perica.